Xeoli News Versão Angolana Luanda Isso é madeira Não se mexe muito Rebola nas calmas Senão tu vas parte a cama Rebola nas calmas Senão tu vas parte a cama Se não tu vas parte a cama Porque estás a falar sem comigo Eu sou sulano e adoro o meu sultado Vou esquecer a tua discriminação Porque no fim sou americano no bolso Notas verdinhas te fazem perder a cabeça Joguei essa bunda sem pensar nas consequências Fica com o meu rapa, pega a visão Fica com o meu rapa, pega a visão Porque estás a falar sem comigo Eu sou sulano e adoro o meu sultado Vou esquecer a tua discriminação Porque no fim sou americano no bolso Notas verdinhas te fazem perder a cabeça Joguei essa bunda sem pensar nas consequências Isso que é madeira, não se mexe muito Rebola nas calmas, senão tu vas parte a cama Rebola nas calmas, senão tu vas parte a cama Rebola nas calmas, senão tu vas parte a cama Rebola nas calmas, senão tu vas parte a cama Rebola nas calmas, senão tu vas parte a cama Rebola nas calmas, senão tu vas parte a cama